Olá pessoal, sou o Sandro do canal Politizando, sejam bem-vindos ao canal. Bom pessoal, hoje falaremos de OMS, Fundão Eleitoral, Dória, Traíra Vírus, STF e outras coisas mais. Aproveite agora e inscreva-se no canal, dê aquele joinha para ajudar o canal a crescer, certo? Bom pessoal, o presidente Donald Trump ameaçou cortar as contribuições dos Estados Unidos ao OMS, em meio à pandemia do Traíra Vírus. O presidente disse que a organização é tendenciosa à China. Lembrando que os Estados Unidos são os principais financiadores do OMS. Trump disse que vai colocar um freio muito forte nessa situação. Abre aspas para o Trump, vamos suspender o dinheiro gasto com o OMS. Não estou dizendo que vou fazer isso, mas vamos analisar o fim desse financiamento. Nós vimos aí no início da situação do Traíra Vírus, surgiu na China e o OMS foi a última a admitir que realmente existia uma situação muito complicada. A China omitiu tudo lá, número de mortos, número de contagiosos, tentou prender e calar quem quis alertar, o governo chinês. E quando a situação não tinha mais controle, é assim que ela avisou a gestão do mundo. O OMS encobriu isso aí e vem encobrindo até hoje. Então, como eu falei, tanto a ONU quanto a OMS são instituições esquerdistas. Tá bom? Depois fala que eu não avisei. Pessoal, países como o Japão, Alemanha, Inglaterra já estão de olho já. E, ó, quando terminar a situação dessa pandemia aí e tudo voltar à normalidade, vai ter muito processo, vai ter muito processo e o negócio vai ficar meio estranho pro lado da China. Pessoal, a novela do fundão eleitoral. O Senado recorreu novamente. Essa verba tinha sido bloqueada pra utilizar na pandemia. Bloqueou, desbloqueou, bloqueou, desbloqueou. Tava uma verdadeira luta. Aí, o que aconteceu agora? O Senado recorreu a esse bloqueio, né, que a justiça havia bloqueado pra utilizar na pandemia. Só que o Senado novamente recorreu, ou seja, travou novamente esse dinheiro, essa verba. Por enquanto, não vai nem pra pandemia e nem vai pra fundão eleitoral. Ela tá num limbo ali na briga de justiça. Eu acho isso aí uma pouca vergonha. Como eu disse, os deputados e senadores e donos de partidos, que não deveria existir, deveriam ter liberado essa verba há muito tempo. Só que são quase 3 bilhões. Então, eles não querem abrir mão desse dinheiro. Esse dinheiro, pelo que eu tô vendo, não é pra fazer campanha droga nenhuma. Eles desembolsarem mesmo, que campanha não necessita tanto dinheiro. E, tendo em vista que a maioria das coisas é feita na internet e televisão gratuita. Então, pra que essa verba aí, sinceramente, eu gostaria de saber qual a finalidade dessa verba. A não ser comprar casa de luxo e barco. Entendeu? Então, o cabo de guerra continua. O Congresso já mostrou ao povo que é contra a liberação do fundão. Pra combater a pandemia, ou qualquer coisa que seja. Morra que morra a população. Depois, eles dizem que estão preocupados com as vidas. E que o Bolsonaro, que é o responsável e o genocida. Os senadores e os deputados não estão super preocupados. Estou vendo a preocupação deles. Pessoal, o Mandetta, o ministro da Saúde, o Mandetta, ele começou a mudar o tom em relação ao presidente. Foi o que eu falei nos vídeos anteriores. Ele despachava ali, na entrevista coletiva, como se não tivesse nem ninguém superior a ele. Ele fosse o supremo, o presidente de algum lugar. Então, ele começou a mudar o tom de voz. Agora, está se referindo ao presidente. Quem comanda o time é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Assim que ele está fazendo. Como deveria ter feito desde o início. Deve tomar um aperto lá na reunião pra saber que ele não é o ministro freelancer. Ele não é freelancer, não. Ele é subordinado ao presidente Bolsonaro. Em relação à cloroquina e à doxicloroquina, ele levantou a hipótese. Estão sugerindo que ela seja utilizada no início. Bem no início, quando a pessoa ainda não apresenta sintomas. Ele disse que a situação é um pouco arriscada. Tendo em vista que a maioria dos portadores nem sequer desenvolvem sintomas. Então, seria uma coisa desnecessária e arriscada você aplicar um medicamento que tem os efeitos colaterais muito fortes na pessoa que praticamente está saudável. Então, analisando por esse ponto de vista, ele não está totalmente errado. Mas tem entre saudável e tem adoecendo. Então, tem que ser analisado ali várias nuances da situação do estado do paciente. O momento correto. Não é nem precoce e nem tardio. Existe um meio termo ali. Então, esses ajustes serão feitos e com certeza teremos aí vários casos de pessoas que irão se curar sem maiores problemas. Pessoal, no meio de tanta desgraça, pessoas morrendo aqui, pessoas morrendo lá. Eis que surge novamente o oportunista Doriana. Tentando assumir, incrível que pareça, os créditos pelo uso da clorequina contra o coronavírus. O Bolsonaro vem falando isso aí desde o início do ano. Desde o início do ano que o Bolsonaro fala sobre esses medicamentos. E ela está achada como louco, terraplanista, taxista, genocida e etc. Então, é muito a cara de pau, pessoal. Se chover, olha de peroba. O Dorian tem que botar a cara para cima assim para pegar um bronze, entendeu? Que isso aí já está abaixo da linha do ridículo. Ele simplesmente pensa que dinheiro compra tudo. Pessoal, dinheiro não compra carisma. Dinheiro não compra respeito público. Nem tudo o dinheiro compra, Doriana. Não adianta. Ele não teve o desplante de dizer que o seu coordenador da pandemia, o infectologista Davi Yupi, aquele que se tratou com clorequina e não quis falar para ninguém, está negando até hoje. Foi ele que recomendou ao ministro da saúde a liberação desses medicamentos. Olha só o nível de... Isso aí já virou psicopatista, crisofrenia, alguma coisa parecida. Acho que esse convívio dele com o Lula só agravou mais a situação dele. Infelizmente, isso aí é um caso perdido. Dória, menos. E ainda acusou esse suposto gabinete do ódio. Existe um gabinete do ódio no mundo assim, em paralelo, na mente desse pessoal de esquerda doente. Existe esse gabinete do ódio. Existe a milícia de Olavo de Carvalho. Entendeu? Que as pessoas são pagas. Existem robôs. Nós estamos sendo atacados por robô, pessoal. Ela fala sério, palhaçada. Então é isso, pessoal. Daqui a pouco o Dória vai querer tomar o nome do Bolsonaro também. Entendeu? Vai falar que o nome do Bolsonaro é dele. E que o Bolsonaro é quem roubou o nome dele. E que o Bolsonaro foi eleito pelo Dória. E não ao contrário, entendeu? É totalmente uma coisa de retardado mental. Entendeu? Então é isso, pessoal. Esse infectologista do Dória é o seguinte. Ele se tratou com a hidroxicloroquina. Mas ele não quer admitir que usou medicamento. Então é aquela história, né? Medicamento bom pra mim, caixão pra vocês. É exatamente isso. Ele nega veementemente e não quer falar. E ainda vem o Dória pagando esse mico, dizendo que foi ele que incentivou o ministro a utilizar o medicamento. Sendo que o Bolsonaro tá desde antes da pandemia falando sobre esse medicamento aí. Então é isso aí, pessoal. O Dória fica com aquele chororô dele, se vitimizando com essa história de gabinete do ódio, né? A mesma história da Joyce e frota e companhia. Então é isso. Porém, a mentira tem perna curta, né? Segundo o Mandetta, a decisão da flexibilização foi feita por um grupo de especialistas, de qual faz parte o CFM. CFM, Conselho Federal de Medicina. Não foi nada de Dória, nem coordenador da Dória, nem nada disso. Então, pessoal, ontem, após o pronunciamento do presidente, o pronunciamento foi rápido, assim, foi bem básico mesmo. O jornal Lacrational, veio com cara de bom moço, né? Dando as afinatadas bem sutis no presidente. Mas a grande ali, a maior parte da matéria do jornal foi o quê? Contestar o uso e eficácia da cloroquina, hidroxicloroquina. Então, para eles, eles colocaram tanto obstáculo, que a impressão que tem é que é preferível morrer do que usar o medicamento. Então a pessoa só tem aquela chance, não, vou morrer porque eu não quero tentar utilizar o medicamento, porque a Globo não quer. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes determinou que se, por acaso, o Bolsonaro fizer um decreto liberando a... que volte ao comércio, que esse decreto se torne sem efeito. Agora, é incrível, né? Aquela história da democracia e harmonia dos poderes. Lembra que o poder não pode intervir no outro? Pois é. Isso aí deve ser lá no mundo do Teletubbies, porque aqui o Legislativo vive enfiando a mão, né? Vive enfiando a mão na pasta do Executivo, tentando surrupiar verba, tentando fazer isso e fazer aquilo. Vem toda hora o STF, também metendo a mão dentro do Executivo. Então, onde é que está aí a harmonia dos poderes? Que eu não estou vendo. A harmonia dos poderes só é cobrada quando o Bolsonaro olha para um lado ou olha para o outro. Ele está aqui o tempo todo tomando porrada do Legislativo e do Judiciário. Então, quando ele se defende de uma vez, não é defesa não, é vira ataque. Assim, não tem condições. Toda hora alguém intervindo. Então, é isso, pessoal. Aquela história. Democracia no dos outros é refresco. Então, tem essa... Essa liminar aí do cabeça de ovo, interferindo novamente, o STF interferindo novamente no Executivo. Então, é isso, pessoal. Por enquanto é só. Espero que gostem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.